Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse cara está fazendo música. Ele está caindo no parque. Cuidado no lugar. Cuidado! Três corridinhas. Três corridinhas com o nosso Evolution. A gente vai ter que passar por duas barreiras de polícia, só que com uns espinhos, né? A gente também vai ter que triscar em 18 carros de polícia, só que agora vai ficar melhor pra gente fazer, pessoal. Vamos lá. Mano, é muito diálogo, essas polícia aqui, acaba ficando chato, véi. Eu quero mais polícia, cadê as polícia, véi? Qual a polícia aparece aí? Cadê vocês? Cadê vocês? As unidades chegam para a procuração, buscá-los. Não, 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 não. Agora tem que esperar o nível 3 pra gente passar das barreiras. A gente vai pedir que você não vá voltar. Fique fora, Toto Toto. Desenvolvimento, para todos que você quiser aqui. Nós precisamos de toda a ajuda que você possa ter. Mano, eu sou o ligadão nesse RX-8, hein? O bicho é topzão, véi. Estou procurando agora. Topzão, véi. Eita. Cadê as polícia? Mano, eu quero mais polícia, véi. Quando chegar o nível 3, aí, pessoal, será nos K9. Aqueles monstrão bem gigante. Aqueles vêm de frente, véi, pra bater. Até chegar x-8 pra cá. Aparece-se, potece-o agora. Até chegar x-8. Lá é câncer. Agora eu vou morrer. Vamos lá. Fique fora, Tota. Vamo aí. Vamos a 3. Mano, é muito diálogo velho, muito diálogo mesmo. Ah, apareceu aqui, uma barreirinha. Ah pessoal, mas não é barreira de spins não, é uma barreirinha qualquer mesmo. Ele tem um modelo de avaliação. Esse é o CP, estou tentando ver o visual. Estou em cima, estou desreguindo, estou em 6. Estamos no caminho do trailer. Eu tenho perdido minhas unidades, e eu tenho que ver o que você tem. Espere, espere, unidades estão convergindo em seu lugar. Minha escala mostra-lhe um pouco de mil. Eles vão estar lá em 60 segundos. Estou em cima de 12, vindo do mundo. Estou em baixo com a 3. Estou em baixo com a 12, eu tenho uns em baixo com a 6. Estou em baixo com a 3. Espere, espere, estou tentando ver o visual. Estão em frente de mim, estou em cima de eles. Desenvolvindo o meu último. Éongo lá para todos os outros... O caso por um olho está nova. Tem uma longa de vez! Tem uma longa de vez em quando apareceu em ses rajongue, mas conta em 13min, aqui está perfeitamente. Tanto na hora deedelse, pode ser a perseverança a ser de 36min. 海 eP ditada. Ele está na chamada de pesquisa, subjeto com a última sede. Eu tenho ele. Pega todos por aqui. Ok. Ele acabou de refirar. Ele acabou de acertar. Eu estou com ele. Ok. Eu acho que você está saindo. Não esqueça do veículo. Eu estou em 239, então eu posso acertar a distância. Mano, olha o tom de polícia, velho. Ele está com mim. Boa, travou. Se liga só. Estão de polícia agora. Eu estava pedindo polícia e agora apareceu bastante, pessoal. Bora lá. Se liga só no fundo. Se liga só no fundo. Veja o bloco. Será que as barreiras de espinhos só vão ser no nível 4? Estou indo para o ponto. Tema o bloco. Eu estou linda por aqui. Eu vou lindar o bloco. Eu aguardo. Estou indo para a integração. Vou me engolir um no fundo. Se liga só no fundo. Ele tá indo para mim. Como é que ele está indo para mim? Estou indo para o outro. Estou indo para a Argentina. Para ali. Algo. Provação 27. Sexta-se em frente. Veja sua velocidade. 23. Requestra uma atualização sobre sua situação. Estou indo agora. Estou tentando fechar a distância. Estou assistindo. Mais unidades. Ele está na luta. Ele está na luta. Estou sentindo. Eu não posso ficar fora. Ó Bora lá, bichão Vamos ver se você aguenta Esse jeito é ozinho aqui, seu Mano, eu tudo admiro aqui Como que apareceu os K9 Olha, rapaz Olha eles aqui, ó Nem fechar a boca, eles apareceram, véi Unitado, repita, unitado, unitado, tem mais guarda Ele acabou de se aproximar os PCs E aí 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 Caramba, véi, cadê as barreiras Opa E aí 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 10-3, cruzeiro está aqui, 10-3. Unites em procuramento, por sua informação, o veículo foi visto ultimamente, indo para o centro do camden. Supervisor confirmou que o quadro está sendo instalado. Unites para referência ao seu GPS para posições. Stand by for updates. A zona segura está aumentando e eu não quero que isso aconteça agora. Eu quero mais polícia, cadê elas? Vamos tentar, 2-4. Parece que o suspeito está passando por aqui. Nós vamos acelerar a janela. Vai acabar e a gente não vai concluir essa merda. Porra, velho. Não deu certo, ó. Exploração de perseguição, polícia destruída. Desafio de infiltrações. Mano, velho, só faltou. Colisões, foi 18. Mas faltou um para a gente concluir, para a gente terminar aqui a parada. O que? É a Mia. Você pode acreditar nisso? Eu nunca sabia que o porto de Rockport estava tão forte. Esses raceristas têm tudo planejado. Eu passei essas estrelas por um longo tempo e nunca sabia que isso estava acontecendo. Venha lá e veja como longe isso vai. Eu vou se encontrar com você mais tarde. É. Beleza. Bora aqui. Pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte, viu? Deixa eu apertar aqui a letra B para mim ver essas paradas. Eu acho que não vai precisar da gente fazer isso aqui não, viu? Esse desafio de bloqueio aqui de tapete de prego. Era essa que eu estava querendo fazer e não consegui fazer em um terceiro nível. Deve ser no quarto nível para a gente fazer essa parada aqui. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou começar a fazer essas corridinhas, ó. No episódio passado eu fiz essas três. E no próximo vídeo eu vou fazer essas três aqui, ó. Faz essas três aqui para a gente fazer essa parada aqui. Então, isso dito, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Ó os cataventão, ó. Da energia eólica. Aqui na MSD tem essas paradas. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.